Bom dia queridos irmãos, que tenhamos uma sexta-feira abençoada em nome de Jesus. O que caracteriza um discípulo do Senhor? É alguém que segue seus ensinamentos e que pratica aquilo que o seu Senhor ordena. Esse é um discípulo. E uma das principais características de um discípulo, é que ele expressa a vida e o comportamento do seu mestre. Ora, se somos discípulos de Jesus, nossa vida deve expressar isso. E o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 3, traz um texto que pode nos iluminar bastante a respeito de o que estamos expressando. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Aqui nesse texto, é dito que nós somos um espelho. E o que é que um espelho faz? Um espelho transmite de forma fiel aquilo que ele está olhando. Então, se nós somos um espelho, diariamente nós vamos refletir para as pessoas aquilo que nós estamos olhando. Se nós estamos olhando para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, se nós estamos olhando para as murmurações, quando as pessoas olharem para nós, é isso que elas vão ver expressas em nosso viver. Por outro lado, se nós estivermos olhando para Cristo, se nós estivermos olhando para a palavra, quando as pessoas olharem para nós, elas rapidamente perceberão que há uma expressão de vida e de luz no nosso viver. Precisamos refletir sobre isso. Se somos um espelho, certamente iremos refletir aquilo que nós estamos olhando. E a pergunta que eu quero fazer para você agora é, o que você está olhando agora? O que você olhou assim que acordou hoje pela manhã? Para onde você colocou a sua atenção assim que você saiu para trabalhar? É isso que vai fazer toda a diferença na sua vida. não o quanto você sabe, não o quanto você tem de experiência, mas para onde você está olhando agora. Essa é a expressão que você levará aos outros. Que o Senhor te abençoe, te dê um final de semana maravilhoso, e que como espelhos nós possamos expressar Cristo, Jesus o Senhor.